O prazo para pedir a segunda via do título de eleitor foi prorrogado até o dia 30 de setembro. Paulo, qual que é o motivo desta prorrogação? Segundo as informações do TRE, houve um aumento considerável no volume de pedidos de segunda via. Então, ele achou por bem prorrogar o prazo até o dia 30, agora próximo de setembro. Os plantões aqui no cartório também vão continuar normalmente? A princípio está definido já os plantões de sábado e domingo. Não está especificado ainda o horário, mas eu acredito que vai ser das 12h às 19h. Estamos aguardando o TRE manifestar quanto a isso. Quais os documentos que os eleitores não podem esquecer na hora de votar? Mais uma vez, a gente tem que lembrar o eleitor que esse ano é exigido tanto um documento oficial com foto como o título de eleitor. Sem um desses documentos não vai ser possível votar. O documento oficial com foto não se restringe somente à identidade. Pode ser a carteira de reservista, um passaporte, a carteira de trabalho, a carteira de motorista com foto e aqueles documentos emitidos pelos conceitos regionais. Pode ser de medicina, odontologia e os demais. Vai, vai, vai bitír? Mais uma vez, beleza? Então, vamos lá.